Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministro, Sra. Secretária de Estado, hoje vou começar a minha intervenção de forma diferente. Quero fazer um elogio à Assembleia da República, quero fazer um elogio ao nosso Parlamento. Quero fazer um elogio a todos os deputados que deram o seu melhor a favor de Portugal e dos portugueses. Quero fazer um elogio a todos os deputados que se empenharam em obter os melhores contributos para o futuro de Portugal. Quero agradecer a todas as entidades e personalidades que ajudaram a Assembleia da República a desenvolver um trabalho de melhor qualidade. Por último, mas não menos importante, quero agradecer aos serviços e aos funcionários da Assembleia da República que foram incansáveis no seu trabalho e no brilho que colocaram em todo este processo. Sra. Presidente, nos tempos que correm, em que a Assembleia da República e todos os seus deputados estão a ser indevidamente maltratados, parece-me totalmente justa esta alusão. Os trabalhos desta Comissão, muito discreta e pouco mediática, porque apenas trata de trabalho, são exemplo de um bom trabalho realizado na Assembleia da República. É também pelo respeito aos colegas que fazem o seu melhor, que estão até altas horas da noite, nas comissões de inquérito e em muitos trabalhos invisíveis, que vos faço este elogio. Por muito que tentem queimar uma árvore, uma ou outra árvore desta importante e rica floresta, não podemos deixar que a floresta arda toda. Sra. Presidente, ontem foi-lhe entregue um documento, neste caso um relatório com dezenas de recomendações, que são um bom contributo para o país. Elas refletem a diversidade, a diferença ideológica, e isso é muito positivo. É assim que deve ser. O relatório ontem apresentado é um importante contributo para que este Governo possa desempenhar da melhor forma as suas funções. Espero que este relatório ajude o Governo a não falhar mais em termos de execução e negociação dos fundos comunitários. Espero também que este relatório ajude o próximo Governo, que vai ser certamente liderado pelo PSD, a partir de outubro deste ano, a não falhar e a negociar bem os fundos para Portugal. No entendimento que o PSD fez e faz com o Governo, apresentou um conjunto de linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. Uma delas é que não podemos perder fundos comunitários nesta negociação. E o Governo português falhou neste objectivo fundamental. O Governo não foi capaz de garantir esta importante prioridade na discussão europeia, na programação dos fundos de Portugal. Como é que se justifica um corte de 16% no fundo da coesão? Em termos globais, Portugal vai ter um corte de quase 7%. A Espanha vai ter um acréscimo de verbas. Efetivamente, isto não pode acontecer. Não se pode aceitar os cortes superiores a 8% previstos para Portugal nos fundos para a agricultura e desenvolvimento rural. Se adicionarmos a toda esta problemática os fracos resultados ao nível da execução, efetivamente temos um problema negocial. Passaram 5 anos e a taxa de execução do Portugal 2020 é apenas 33%, enquanto que em período ao malgueram 39%. É pouco chinho e é mau em termos negociais. Com o objectivo de reforço da capacidade negocial do Portugal 2030, ou seja, do novo quadro financeiro plurianual, o PSD propõe o desenvolvimento de programas operacionais temáticos de âmbito nacional e regional que verdadeiramente promovam a coesão. Reduzir significativamente a dependência da administração pública dos fundos comunitários. Apoiar a requalificação, remodelação e reestruturação de redes e infraestruturas que existem em estar no terreno. Diminuir fortemente os níveis de centralização dos fundos comunitários e da respectiva burocratização. Desenvolver mecanismos de discriminação positiva na utilização dos fundos comunitários nos territórios de baixa densidade. E ainda, Portugal deve continuar a defender as especificidades das regiões ultraperiféricas, que justificam a existência de programas europeus específicos. Estas especificidades deverão ter sido em conta novamente dos programas europeus Horizonte 2020, termino já, Sra. Presidente, no Europa 2020, 2030 e no Erasmus+. Sr. Ministro, Dr. Nelson de Sousa, em nome de Portugal e dos portugueses, o Sr. tem a responsabilidade de não voltar a falhar. Muito obrigado.